Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao RT de Jus, está começando mais um episódio e hoje nós vamos com os destaques do informativo número 1065 do Supremo Tribunal Federal, publicado dia 2 de setembro de 2022. Galera, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever nas nossas plataformas de streaming como Spotify, YouTube, Amazon Music, Audible, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e Anchor by Spotify. Galera, vamos lá? Direito Constitucional, repartição de competências, políticas públicas, saúde, direito financeiro, responsabilidade fiscal, Covid-19, indenização por incapacidade ou morte de profissionais da saúde em razão da pandemia, ADI nº 6.970 do Distrito Federal, relatora ministra Carmen Luz, julgamento virtual finalizado em 15 de agosto de 2022. E. Constitucional, norma federal que prevê compensação financeira em caráter indenizatório a ser paga pela União por incapacidade permanente para o trabalho ou morte de profissionais da saúde decorrentes do atendimento direto a pacientes acometidos pela Covid-19. Direito Constitucional, repartição de competências, saúde, direito do consumidor, telefonia e internet. Empresas de telefonia e internet. Obrigatoriedade de inserção de mensagem nas faturas. ADI nº 6.088 do Amazonas, relator ministro Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 26 de agosto de 2022. É. Constitucional, norma estadual que, a pretexto de proteger a saúde pública, obriga as prestadoras de serviços de telefonia celular e de internet a inserirem nas faturas de consumo mensagem incentivadora à doação de sangue. Direito Administrativo, Improbidade Administrativa, elemento subjetivo do tipo, prescrição, direito constitucional, direitos e garantias fundamentais. Nova lei de Improbidade Administrativa e eficácia temporal. A. Agravo no Recurso Extraordinário, nº 843.989 do Paraná, relator ministro Alexandre de Moraes, julgamento finalizado em 18 de agosto de 2022. Tese fixada. É necessária comprovação de responsabilidade subjetiva para tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, a presença do elemento subjetivo, dolo. 2. A norma benéfica da Lei nº 14.230, de 2021, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa em virtude do artigo 5º e inciso 36 da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tão pouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. 3. A nova Lei nº 14.230, de 2021, aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém, sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juiz competente analisar eventual dolo por parte do agente. 4. O novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230, de 2021, é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Resumo. A partir do advento da Lei nº 14.230, de 2021, nova Lei de Improbidade Administrativa, a LIA, cuja publicação e entrada em vigor ocorreu em 26 de outubro de 2021, deixou de existir no ordenamento jurídico a tipificação para atos culposos de improbidade administrativa. Por força do artigo 5º, inciso 36, da Constituição Federal, de 1988, a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, promovida pela Lei nº 14.230, de 2021, é irretroativa, de modo que os seus efeitos não têm incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Incide a Lei nº 14.230, de 2021, em relação aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência da Lei nº 8.429, de 1992, desde que não exista condenação transitada em julgado, cabendo ao juízo competente o exame da ocorrência de eventual dolo por parte do agente. Os prazos prescricionais previstos na Lei nº 14.230, de 2021, não retroagem, sendo aplicáveis a partir da publicação do novo texto legal. Direito administrativo, sociedade e economia mista, privatização, direito constitucional, repartição de competências, privatização de empresa estatal e transferência de débitos judiciais ao Estado, ADI nº 5.281, do Maranhão, relatora-ministra Rosa Weber, julgamento virtual finalizado em 26 de agosto de 2022. É constitucional, norma estadual que prevê a assunção de obrigações financeiras resultantes de sentença judicial proferida após a privatização de sociedade e economia mista, prestadora de serviço público pelo respectivo Estado. Direito eleitoral, campanha eleitoral, financiamento, fundos, direito constitucional, eminêutica jurídica. Direito tributário, impostos e CMS. Energia elétrica, telecomunicações, princípio da seletividade. ICMS. Fixação de alíquotas sobre operações com energia elétrica e serviços de comunicação em percentuais superiores aos da alíquota geral do tributo. ADI nº 7.111, ADI nº 7.113, 7.116, 7.119 e 7.122. São inconstitucionais, normas estaduais que fixam alíquota do ICMS para operações de fornecimento de energia elétrica e serviços de comunicação em patamar superior à cobrada sobre as operações em geral. Galera, é isso aí, esses foram os destaques do informativo nº 1065 do Supremo Tribunal Federal, publicados em 2 de setembro de 2022. Se você chegou até aqui, curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus melhores amigos. Até a próxima e um forte abraço.